Olá! Sejam bem-vindos ao Pode Entrar. Este programa de eu, Lucas Rangel, levo vocês para conhecerem as casas dos famosos, celebridades, cantores. E hoje já estamos aqui na porta da casa dele, Fafalendo, isso mesmo, na casa de MC Daniel, um dos maiores nomes do funk no país, em primeira mão, exclusivo. Bora entrar? Fala, galerinha! E aí! Tudo na Vapalândia? Com vocês e pra vocês, família, ele mesmo, Lucas Rangel! Fala, Minas Gerais! Que demais, alguém me segura, está na hora da festa. Com os carros parados, tatame, tudo, não é uma coisa meio GTA? Você ama açaí? Eu amo açaí. Eu amo açaí. Quem não chora, não mama, olha aí. Cadê o meu café? Eu já mandei! Insolentes! Estão invadindo o nosso quadro! Concorrência! Pega eles! Agora tá tudo bonito pra te receber, mano. Quando era pra você vir, não tinha nem talher. A galera não sabe, já era pra eu ter vindo. E aí ele foi e desmarcou, porque ele me mandou um áudio falando assim, amigo, tá faltando um tanto de coisa. Isso. E agora tá top. E a gente veio. E a gente veio. Deixa eu dar oi pra todo mundo já de uma vez. Oi, 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 oi. Minha mãe. Olá. Minha avó. Olha uma mesa, gente. Você viu? Uma mesa toda, ó. Toda posta para você. Me conta, você antes morava pra que lado? Eu morava no Tabuão, já morei em Tapicirica, vixi, já morei em muita casa. Você nasceu onde? Nasci em São Paulo e antes de eu morar aqui, vixi, a história é longa, né mãe? Mas pode contar que a gente tem que ter. Pai amado de Nazaré. Faz um ano que minha vida mudou, né? Tipo assim, do lixo ao luxo. A gente morava de aluguel no apartamento e a gente tava pra ser tirado de fora de lá. O proprietário ficava humilhando minha mãe, tirando ela. Mandar a gente arrumar um rumo, arrumar um teto. E aí eu prometi pra ela que eu ia estourar no funk. E aí as coisas foi acontecendo. Eu comecei a ficar falando do começo do ano, aí fui indo, indo, indo. Quando chegou agosto, né? No dia do meu aniversário, eu dei um apartamento pra ela. E ela ficou com vontade de chorar? Ficou com vontade de chorar também, mãe. E aí Deus abençoou, de quatro meses atrás a gente... Entrou essa casa aqui que é tipo, loucura, irmão. Pra gente é... Já tô animado. Não existe, né mãe? O errado é o que deu certo. Fafá. Ou certo que deu certo. Ah, acredita. Concorda? Por onde você quer começar? Bora. Aqui é a sala. Olha aqui ó, já tem o homem aqui. O apelido Falcão é por conta que você gosta do animal. Isso. Visionário, que luta, que forte. E agora, o máscara. O máscara? É porque a galera te comparava com o Jim Carrey. Isso. Eu sou muito doido, muito pirativo assim, de fazer caras e bocas. Eu gosto de brincar. Que demais, alguém me segura, está na hora da festa. Daí o Hariel falou pra mim, mano, você tem a cara do máscara, mano. Você é igual o máscara, mano. Ia ser da hora pra você, você ainda tem tatuado. Você já tinha tatuado o máscara. Eu tinha tatuado, porque eu já era fã. Aí veio acalhar. Aí hoje eu entro nos todos os shows, eu entro de máscara. Aí no meio do show eu vou e tira. É vela. Sala de TV. Você é a pessoa do videogame, já estou vendo aqui. Eu sou, sou. A FIFA eu sou o melhor do Brasil. Pode perguntar pros caras. Fala a pergunta aí pros caras. Ele é o melhor? Filma os caras, pra gente ter certeza. Ele é o cara mais embatiúgo conhecido. Olha que tá caindo pix aí que você tá falando isso, hein. É verdade? É que eu sou, eu sou viciado mesmo. Viciado. E já não fica muito na sala? Quando você tá aqui... Agora eu tô viciado na jacuzzi, mano. Então vamos ver a jacuzzi. Ele não queria que eu viesse porque tinha que ter a jacuzzi. Ele me mandou um áudio. Tem que ter a jacuzzi. O que é isso aqui? Isso é uma mesa de pingue-pongue. Ah, de pingue-pongue. Por que você tá deixando ela na chuva? Você também pode contar. Não, pega a visão. Fala. Eu entrei ali, olha lá minha mãe rindo. Eu entrei ali, aí vi você aqui dentro. Aí te cumprimentei e falei, mãe, vem aqui rapidinho. Por que que a mesa de pingue-pongue está na chuva lá fora? Ela, Daniel, eu, seu pai, seus avós, pensando que como o Lucas estava vindo, a sala iria ter uma amplitude maior. Se a gente não coloca a mesa e pra filmar, porque fica um pouco mais chique para as pessoas, entendeu? Gostei. Eu falei, poxa mãe. Obrigada, obrigada. Olha que tá caindo piques aí, você tá falando isso, hein? É verdade? Gente, que delícia. E colocou há quanto tempo a jacuzzi? Faz duas semanas. Recente. É. E ela fica até 40 graus saindo a fumacinha. Gente, que delícia. Aí, mano, isso não existe. Aí é top pra descansar, né? Aí não existe. Já teve algum dia que você chegou do show e entrou nela? Direto. Direto, mano, ó. Aí aqui você coloca gelo, aqui você põe a... A bebida. A bebidinha, entendeu? A garrafa. Tipo, você bota a garrafa aqui e isso aqui você bota copo. Isso, bota o copo nas duas. E aqui dentro você bota e pôr gelo. Que da hora. Esse aqui virou showdó, mano. Showdózão. E esse aqui? Esse aqui é o Fafá. Ah, meu Deus do céu. O Fafá. Oi, Fafá. Esse aqui é o nosso Fafazinho. Ah, gente. É uma sorteira. Fafá tem quantos meses? Porque o Fafá não tá com cara de anos, não. Tem três meses. Tem três meses o Fafá? É. E o Fafá vai ficar de que tamanho? Vai ficar um Fafão, né? Eu sou apaixonado por animal e idoso e criança. É a raça de cachorro mais inteligente do mundo. Border Collie. É muito pouco, né? Porque a tira ele finge que morre, aí rouba. Ah, e vai ensinar ele? Vai ensinar ele? Sim. Já tá ensinando? Abra a geladeira, pega a cerveja, o cara tá ensinando. Mentira. A gente fala como se fosse um robô. Eu já querendo ter um igual. Pra eu falar assim, vai lá, faz um riff pra mim, posta. Churrasco. Faz churrasco? Faz, faz pra caramba. Você que faz? Não. Ou você come churrasco? Não, só como churrasco. Quem faz é os moleques e o meu bolo. Isso aqui, me explica. Você comeu essa aí? Eu tenho uma parceirinha, eu contato vitalício com a galera da Açaí 46 e eles me mandam um freezer toda segunda. E o freezer acaba? Acaba. Sério? Ah. Você jura? Você ama açaí? Eu amo açaí. Eu amo açaí. Pra onde vamos? Vamos continuar. Aqui tem um banheiro. Banheiro pro lado de cá. Aqui não é porta, né? Aqui é um armário. Eu nem sei. Descobriu. Descobrimos. Com as aleatórias. Sabe o que eu acho engraçado? Tipo assim, as pessoas vinham aqui e eu ficava tipo com vergonha de apresentar a minha casa. Por quê? Porque de parecer que eu tava me mostrando. Uhum. Tava me achando, sabe? Tipo assim, só que aí eu percebi que tipo assim, aí eu comecei a... Conheci um montão de gente que tinha dinheiro, que tinha casa legal e eu comecei a ir na casa das pessoas. Aí quando eu ia na casa pegar uma pessoa e a pessoa não me apresentava, eu falava pro meu irmão assim, ô, por que que a pessoa não apresenta a casa dela pra gente? Eu queria tanto ver a casa dela, os móveis, o tudo, independente se a casa tem... Aí você entendeu que quando a galera vem aqui, você tem que mostrar, né? Aí ele falou, mano, então a gente não pode ficar pensando nisso. É, é. Talvez as pessoas que vão na nossa casa... Fica querendo ver a casa. Verem querer ver e a gente fica com vergonha de parecer que a gente tá querendo se mostrar. E a pessoa vai embora com vontade de ver a casa. Aqui, como é que chama? Cantinho do café. Cantinho do café. Cantinho do café, olha aí, ó. Eu gosto que a mãe tá junto, porque a mãe trata todo top, né? Que homem é assim também, passa e fala assim, ah, aqui tem essa mesa, toma café da manhã aqui. A gente usa mais aquilo que lá, é. A que a gente montou ali foi só pra você mesmo. Aquela mesa... Quando a gente sai daqui, eles tiram a mesa também, entendeu? Eles nem vão usar aquela mesa. Cozinha. Você é uma pessoa que sabe cozinhar alguma coisa? Sei, muito. Sabe? Minha mãe sempre me... Ela me ensinava quando eu era criança. Pra eu não depender de mulher nenhuma e nem fazer com que minha mulher virasse minha empregada. Aham. Que era pra eu fazer, que era pra eu fazer pra ela. E aí ela me ensinou tudo. O que a gente sabe fazer de bom, assim? Fala uma coisa. Vixe, eu sei fazer comida, sei lá, vai banheiro. Filé de frango. É? Filé de frango, arroz. Filé de frango grelhado. Arroz. Acho que é uma das primeiras pessoas que a gente vai na casa que realmente sabe fazer alguma coisa na cozinha, não é? Ela sempre trabalhou em escola pública. Dando aula, professora. E aí ela saia sete horas de casa e voltava às seis. E aí ela trocava uma ideia com a gente que a gente tinha que aliviar ela no máximo que pudesse. Ela deixava alguns itens obrigatórios. Checklist. Checklist. Passar a vassoura e o pano na casa toda. Todo dia? Todo dia. Todo dia? Ela tinha que sentir o cheiro. Ela tinha que sentir o cheiro no corredor. Vocês passando mais produto perto da porta. Não, eu jogava no corredor mesmo. Jogava no corredor. Já ficava com você? Já jogava nos tapetes dos vizinhos e tal. Ela já entrava aí. Chão. Batei o chão. Organização. Não podia ter nada jogado, né? De nada. Aí ela já ia na cozinha. Cozinha. Lavar a louça. Enxugar. E guardar. Eu não posso encontrar vestígios de bagunça enquanto eu trabalho e vocês estão em casa. Aí o arroz já deixa a bala aí na panela e tem que ser tudo tampadinho. Não pode ter um vestígio de sujeira aqui. Aí ela já entrava e já ia aqui, ó. E aí cheguei, ó. Fazia assim, ó. Se tivesse um lixo, já era. Já perdi. Se eu chegar em casa e não tiver do jeito que tem que tá, nem queira saber o que vai acontecer. Eu nunca quis saber mesmo o que ia acontecer. Então sempre tava tudo certo. Sempre. É o mínimo que eles tinham que fazer. É o mínimo. Vamos combinar. Dispensa. A gente gosta de ver tudo e essa dispensa tá maravilhosa. Tá. Olha isso aqui. Tá. Que fartura, que organização. Aqui a geladeira. A gente gosta de ver a geladeira, boa. Olha o tamanho da geladeira, gente. Olha o tamanho da geladeira. O que é isso? O tanto de açaí. Tem mais açaí aqui. Você tá escondendo açaí. Não, não pode faltar ainda, porque se faltar eu fico muito triste. Ô gente, fartura é isso, tá? Eu vou ali, pego um açaí, do nada me dá um Yakult. Eu tô só comendo, né? Cê viu? Pra que lado vamos? Vem pra cá. Isso aqui, essas listas. Ah não, é nada. Remédio, outras coisas. Achei que era lista da sua mãe colocando as funções. Aqui é a sala de reunião. A agenda do mês. A agenda do mês. Hoje é 14, podcast, aí cê tem show. Hoje na verdade cê tem dois shows, né? Eu tenho, eu vou cantar lá na festa da Virginia, na We Pink e numa hall. Que horas acaba tudo isso? Tipo... Cinco e meia, por aí. Aí cê volta e dorme. Aí eu volto pra cá, durmo. Até que horas? Eu durmo sete, aí eu acordo tipo nove ou dez. Não, mas cê dorme duas horas de sono, três horas de sono? Mas será que cê vai me fazer muito mal daqui a um tempo? Vai, né? Não sei. Porque dormir duas, três horas de sono, se cê perguntar pro médico, galera que tá assistindo aqui, galera vai falar que eu não sei se é a melhor ideia, né? E aqui, que que são essas coisas aqui? Aqui? A maioria é coisa de fã. Por exemplo de fã. Aqui é fã que pintou. Que legal, olha aqui. Só que é a disputa musical que eu ganhei no Silvio Santos. O que é seu chuteiro? Essa chuteira aqui é do meu irmão, meu maior jogador de futebol. A chuteira aqui é de 2010, da época do Neymar. Gente, que legal que ficou aqui dentro. Sou muito fã do Neymar também. Esse aqui também é de fã? É, de fã. Minha mãe, tá lá em cima da minha mãe. Vamos rápido, vamos rápido. Seguinte, o Daniel me mandou uma mensagem mais cedo. Vou mostrar pra vocês. Ele me mandou aqui uma mensagem pra fazer uma surpresa pra minha mãe. Comprei uma velar e aí ele quer fingir que a gente foi dar um peão de moto. E caiu. E ele disse quando ela for lá fora ver. Olha o que que vai tá lá. Tã, 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 tã. E o conhacuti na mão. Chama os moleque lá, chama os moleque lá. Mas aqui, vai uma câmera lá nela, não? Vocês não acham que uma câmera tinha que ir lá nela? Ela vai ver, né? Ela vai ver, né? Eu achando que a gente tá gravando o reality show das Kardashians. Filma ela lá. Top. Filha picha! Picha! Tá bom? Levanta a moto! Levanta a moto! Caralho! Roda aqui, mano. Mano, cara, o que você fez, tem? Eu me susto! É porque eu me caí no moto! Não, mãe, não caí. Eu vim te dar seu carro de presente. Vamos ver lá. Carro novo, carro novo, vai conhecer seu carro novo, que seu filhão te deu, vai lá. Mentira, gente, para, para. Gente, vou até entrar aqui atrás, vai lá na frente, vai lá para eu me sentir. Olha, com você pilotando. Peguei para você. Daniel, não precisa. Precisa, precisa, filho. Você merece. Você merece. Você merece. Eu que amo. Eu que amo, você merece. Vai para o show hoje então, motorizada. Você vai comigo. Eu vou, hein. Dentro da vela. Você viu? Já estou lançando a outra. Agora me explica aqui, que eu estava olhando aqui, isso aqui é o quê? Isso aqui é um tatame de luta. Que você luta? É. Um totózinho. Aqui tem um totózinho, banheiro, geladeira, mesa. Então você fica muito aqui embaixo também. Ah, eu fico, fico. E sabe o que parece com os carros parados, tatame e tudo, não é uma coisa meio GTA? Você não acha essa vibe? Muito, muito. Olha aqui, tipo, os carrão, um tatame. E é muito filme. Aqui eu vou montar uma loja de ferramentas para o meu vô, que o sonho do meu vô é tomar uma loja de ferramentas. Oficina do quê? De ferramenta, coisa de vô. Ferramenta, chave Philip, chave... Chaves e chaves, parafusos e frecos. Isso, isso. E aqui a gente usa como um segundo estúdio de música, quando o meu estúdio lá em cima... Passar roupa? É, é coisa de passar roupa, de guardar as coisas. Eu gosto que ele mostra de verdade. Tem gente que fica assim... Ah, mas vai mostrar... Você tá abrindo tudo aí, ó. Aqui é o quê? Aqui é aquele elevador? É. De comida? É. Mas usa? Que manda comida assim? Pô, não usa muito porque a gente não chega até aqui embaixo, né? É, sempre que tem isso, igual filme, né? É, é. Vai até o... A cozinha. O terceiro, segundo andar. Ah, ele vai para os andares todos. É. Aqui seria mais utilizado se a gente chegasse no mercado com as compras, tá? Se a gente está aqui embaixo e colocasse aqui para subir. Mas como a gente já entra pela porta... Legal, isso na verdade deve ser para compra e a gente que está achando que é o filme do riquinho, sabe? Isso. Que bota um prato de comida, abre assim... É. Aqui a gente está voltando para... Para a sala. Para a cozinha. Para a parte principal. Aqui da minha cozinha. Para onde estamos indo agora? Agora a gente está indo para o andar que é dos meus irmãos e da minha mãe. Futebol para todo canto, ó. Isso. Olha como bonitinho, gente. Bonequinho da mãe. Aqui a gente vê a sala, né? Você entendeu da mesa de pingue-pongue? A mesa ficava aqui no meio, né? Ela fica aqui. Sempre fica aí longe. Para atender o Lucas Angel, para deixar a casa um pouco mais chique, Daniel, com uma amplitude de espécie. Porque a engenheira disse que se a gente criar uma amplitude, a gente deixa a casa um pouco mais clean. Ah, mãe. Mas deixa eu te falar, ficou mais clean, não ficou? Mas a mesa de pingue-pongue é mó mala. É. É casa tipo American Pie. É. Aí é quarto de quem? Da minha mãe. Quarto da sua mãe. Aqui é o closet da minha mãe. Eu amo que ele apresenta assim a mãe mesmo. Tipo assim, ó, aqui é o closet dela, aqui é as coisas dela. Pô, sei de casa. Sei a galera de casa. As bolsas. Você mima muito ela, né? Ah, esquece. Aí aqui é a banheira dela, o banheirinho dela. Tranquilidade total. Aqui é o quartinho dela. Sua mãe trabalha com você? Trabalha comigo. Ela cuida da casa, né? Ela cuida do salário de todos os funcionários. Mas cara, que legal você conseguir concentrar isso na sua família, né? Pô, tá maluco por quê? Isso é muito legal, né? Pensa, a família toda cresce junto, né? Cresce. Cresce. A gente tá no seu quarto. Eu tô caçando você. Que eu falei assim, a gente tá no quarto dela. Ah! Verdade. Mano, você é muito foda, minha. Você viu, sentado aqui? Que caçofoda, mano. Que caçofoda. Que do nada eu fiquei aqui. Não, não, não. E minha mãe... Tem esse problema com qualquer coisa? Você pode me puxar? Não, não, não. Fica que eu amei. Fica que eu amei. Não, mas vamos levantar a pessoa batendo papo. Ai, aqui é sacadinha. Nossa, que varanda top que você tem. Olha aqui, ela chegando bem magnata, igual aqueles filmes. É. Ela assim, ó. Cadê o cheiro do perfume? Eu já mandei. E ela vai, tá fazendo assim, ó. Igual novela, sabe? Cadê o meu café? Cadê o meu café? Eu disse agora. Insolentes. Aqui é o quê isso aqui? Aqui é o cara do meu irmão. O Pedro é o meu irmão adotivo. A história do Pedro é uma história muito legal e é emocionante. Esse cara aqui... Esse cara aqui é nosso paizão. Ele namorava minha mãe e ele cuidava de toda a nossa família. E aí o sonho dele era ter filhos. Ter filhos como a gente assim, filhos homens. Ele tem uma filha que chama Alice. E aí eu conheci o Pedro fazendo coisa errada. Ele sempre foi um menino muito guerreiro e ele sempre foi sozinho. E falei que eu queria ajudar ele, sempre confiei nele. E aí eu apresentei o Pedro pra ele. O sonho dele era ter um filho. E ele é cara dele, agora é pai de verdade. Eu achei que era pai de verdade, sabia? É. E aí ele... Ele vinha falecendo no passado. Mas incrível que hoje em dia conheci na nossa vida. Hoje ele não tá aqui, mas tenho certeza que ele tá muito feliz. Com certeza. E é isso. Esse aqui é o Pedro. Ele é meu artista também, ele canta. Um moleque muito talentoso. Todo mundo ainda vai ouvir muito falar dele. Guarda ensinar minha nota aí. Fio e forte, não vai até o fim. Até o fim. E aí? Tchau, meu irmão. Tá louco. Que da hora, vem aí. E aqui? Aqui é o Pedro, eu e o Gu, que é meu irmão. Aqui é o quarto do Gu. Que não tá aí? Não. Nóra São José. Mais um quarto que estamos invadindo sem o dono do quarto. Ele vai descobrir depois que a gente entrou no quarto dele. Ele jogador. Jogador profissional. Ele que tá do outro lado aqui, né? Da parede. De um lado tá o Dani. É isso. Agora vamos ao que interessa. Seu quarto? Para o meu andar. É? É o andar dele? Hum, já entendeu, né? É o andar dele? Aqui é o prêmio que eu ganhei de revelação do ano na categoria funk do ano passado. Foi revelação do ano no funk. E melhores do ano da GIC também ganhei de revelação do ano no ano passado. Desde quando você começou a bombar, quantas músicas você já colocou no top 50? Intro Balmain, Seu Love Absurdo, Namora Aí, Dentro da Hilux, Falcão Te Amo. É isso. Foi cinco. Essas cinco músicas no top 50 em um ano. É, é, é. Cê tá doido. Cê tá doido. Aí, aqui é a área gourmet. E ele já era assim? Não. Não tinha nada aqui. E aqui? Aqui sempre fica ponto assim? Meu. Fica desse jeito? Eu não comento pra você. A gente montou isso hoje. Por isso que ela tá toda foita ali. Então, antes de eu chegar, cê tava... É, pode ver, é novo, indicador. Zerati, tudo novo. Aí, é novo? Novo isso aqui, ó. Não, gente, muito bom. Que agora eu tô pegando as coisas e não deu tempo nem de tirar o preço, sabe? Você é incrível, mulher. Te amo. Só falar com ela, minha filha, ela já monta todo o cenário. Aqui é o estúdio e sala de cinema. Aqui é onde eu faço minhas músicas. Comprei esse PC aqui agora pra fazer live Twitch. Cê tem tempo, né? Cê tem tanto tempo sobrante. E aqui é um banheiro. Quantos banheiros tem a casa total, cê sabe? Cê tem noção? Nove. Nove? Ainda bem que a mãe vem, né? E o filho mesmo? Tênis. Opa! A gente gosta dessa parte. Qual que é um favorito seu do momento, assim? Mano, é porque eu nunca tive nada. Então, tipo assim, eu dou muito valor em tudo. Todos, todos é incrível. Só que o que acontece? Adidas Spring Blade. Mizuno. Puma Disque. Esses eram dos seus sonhos? Eram sonhos de criança e eu achava que pra ter, só se eu roubasse. Esse aqui é o do Travis Scott? Isso. Olha. Quanto você calça? Calça 39,40. Olha que engraçado, mesmo tamanho do meu pé. É, eu vou te dar um presente então. Opa! Tô, um tênis da Prada. Isso é sério? Sim. Já vai me dar o presente? É. Nesse momento? Não, o da outro. Esse aí também, pode ficar. Olha pra você ver, gente. Você viu? Ó, quem não chora não mama. Olha aí, ó. Acabei de ganhar já um presente. Você viu? Eu tô me sentindo sua mãe, tá? É por isso que eu falei. Ganhando presente do nada. Eu tô achando estranha essa situação. É por isso que eu falei. Ele... Ô gente, do nada assim, ó. Então toma. Não, mas é porque eu faço isso, entendeu? Ele é assim. Ele é assim. Esse trident tava aqui dentro? Tava. Que mentira. Você é mentiroso? Tava, que eu mentira. Por que ele tava aqui dentro? Você usei esse trident uma vez. Do nada. Tirou o trident de dentro do dele. Aí aqui é a academia. E aqui é o refúgio do Guerreiro, o Ninho do Amor. Opa! O quarto dele. O quarto do homem. Olha só. Você que foi escolhendo essas fotos que você quis colocar? É, não. Isso é pra minha mãe. Ele pequenininho. Aquilo já é ele cantando? Aquilo é ele cantando. É bonitinho. Cantando onde? Na igreja. Mentira. Gente! Pequenininho você cantava? É. Aqui é a sacadinha. Aqui eu tomo um cafezinho da manhã. Não, ele tem um super andar, né? Vamos combinar? Super andar. E aqui tem uma bichinha maneira também. Que também dá pra ver lá embaixo. As roupas, verdade. Falta do lado de casa ser o closet. Que? E a tocha da pateia na chuva. E o cachorro passa. Eu vou te ajudar. Peraí, não. Puxa aí, ó. Tô com medo, hein? Eu também. Será? Dessa porta cair. Peraí, vai. Volta pro outro lado. Vê se ela foi. Agora vai. Casaco, moletom. Nossa, hein. Olha que top esse. Rolex. Olha só. Gosto nem de segurar. Você sabe, né? Isso aqui. Quanto num desses você tem? 300 mil. Ai. Bota aí dentro. Bota aí dentro. Você tem uma corrente favorita que você gosta muito? Ah, eu tenho a minha... Cadê a corrente titular? Essa aqui é a brindão ou não? Olha essa. Aqui tem capinha de celular. Você fica trocando capinha de celular? Eu fico. Eu gosto muito. Nossa, eu nunca vi alguém que tem coleção de capinha de celular. Fique filmando. Aí eu vou. Aí você vai decidindo qual que você vai usar. É. Qual que é a que você tá agora? Biscoitando. Ah. Faz biscoito. Heterotópico. Vapo. Vapo. E aqui a continuação do seu closet? Isso. Mais casacos. É. Aí bonés. E essa aí? Essa aí é a braba? Essa aqui é a... Meu Deus. É pesado? Deixa eu ver. É que eu fico tenso com essas coisas, né? Vai colocar em mim, aí eu deixo cair e já viu. Que isso? Faz sentido farol. Gente, olha aí, ó. Anuncia aí o MC Rangel. Conceito pra vocês, família. Ele mesmo. Lucas Rangel com vocês. Calma, contagem regressiva. Vem os preços de celular. Vai receber esse cara incrível. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um conselho pra vocês, Minas Gerais. Lucas Rangel. Fala, Minas Gerais. Bora contar com aquele ralos da noite aqui. E o Regis e Daniel. Vamos ver nossa nova música. Nossa, eu parei gritando todas as frases, viu? Será que o povo é surdo? Eu... É, hein? Seu próprio perfume? Meu próprio perfume. Minha marca de perfume. Esse é brabo. Nunca recebi, vocês acreditam, gente? É. Nunca mandou lá pra casa, você viu? Tem lá, tem lá, tem lá. É, olha aí, olha aí. Entendi. Ah, entendi já. Seu banheiro. Perfumes favoritos. Já tô vendo o seu. Salvagem. 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 Jupe. Invencível. Phantom. E creme índio. Roupãozinho. Roupão. Roupão dele. Quando ele chega cansado do show, ó. Isso. Mete o roupão. Vai lá pro jacuzzi. Né? É, isso mesmo. Meu momento. Meu momento. E agora finalizamos? Finalizamos. Passamos por tudo? Finalizamos. Porque o negócio é o seguinte. Tem o momento do presente, né? E você tem mais um presente pra mim? Se liga, fofa. É esse aqui? Isso aí. Eu ainda não tô nessas condições, mas fica com ele até o final. Vou ficar até o final então, vai. Acredita! Olha aí, ó. Chegamos ao final. Momento que eu gosto muito, que é o seguinte. Vou até te contar já. O presente que eu trouxe é pro Daniel. Mas não é porque eu não te trouxe um presente. É que você já ganhou o carro lá embaixo, né? Já, já. Tá bom. Você quer trocar? Não. Ah, tá. Se quiser trocar, você me avisa que eu te dou essa corrente. Primeiramente, deixa eu agradecer, antes de tudo. Por vocês terem me recepcionado. Não, juro. Deixa eu falar. Que incrível. Já é filho. Que energia incrível. E aí, na hora de eu pensar no presente, que a gente gosta de trazer um presente assim. Tem galera que a gente zoa e tem galera que a gente traz uma coisa mais na moral. Meu Deus. E aí, a gente trouxe uma coisa mais na moral. Só que aí, vindo pra cá, eu pensei assim, será que eu comprei o pássaro certo? A gente trouxe um pinto de borracha. Porque eu tô com medo. Não, não é um pinto de borracha. Mas eu não sei se eu acertei o pássaro, sabia? Ah, tem que ter pegado uma águia. Não é o pássaro que tá aqui dentro. Você achou que era, né? O pássaro aqui dentro. Ah, duas horas. Eu trouxe o pássaro. A Luiza Mel batendo ali na porta em dois segundos. Olha quem chega. Eita! Estão invadindo o nosso quadro! Vem! Concorrência! Pega eles! Eita! 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 É isso que eu adoro desse quadro, gente. É cada coisa que vai acontecendo assim, ó. A gente vai chegar. Já chega, senta aí, já toma um café com a gente. Então vai lá, então vai lá. Tá um pouco pesado. Me ajuda a tirar isso daqui, que eu acho que o meu braço tá um pouco... Eu tô meio cabisbaixo. Gente, o que você acha? Que bicho é esse? É uma águia. Ah não, tá falando sério? É. Não é falcão? Não é falcão? Tô falando sério? Ai, não tô listando. Que ódio, vou ter que mandar trocar. Deixa eu ver, tira ela. Ai, que raiva. Que a águia. Eu achei que a águia e falcão eram da mesma família. Mó bonito, olha só. Não, eu amei. Vai ficar de decoração. Vai ficar botando assim, ó. Não, mas vai ficar de decoração, tá maluco. Você acha que a gente deixa a águia? Deixa sim. É irmã, né? É parente. É águia. Tá maluco. E olha aqui. Águia é ela. Águia é ela. Meu, adorei. Pronto. A mãe do Falcão é uma águia. Adorei. Falcão e águia. Pronto. Aí, ó. Seu presente. É o meu, é o meu? É. Tchã, tchã. Você que organizou o presente? É? Não. Uma bíblia. E eu sou evangélico. É. Sabia disso? Verdade. Sou. Gente, muito obrigado. Seja convenções, eu uso bastante. Ai. A gente quis te dar o manual da vida. A gente quis te dar o manual da vida. Para Deus abençar a sua vida. Que carinho, gente. Que carinho da sua família. O que mais tem aqui? Pode entrar aqui, hein. MC Daniel. A toalhinha. E vou pegar aqui. Ai, seu perfume. Gente, eu amei o kit. Ó. A sabedoria. O perfume. Toalha. E para secar o suor. E o tênis. Olha aqui, ó. Estão me empurrando o tênis, ó. E o tênis. Olha o kit aqui na tampa. Nossa, mas você não podia ter perdido a tampa, não? Então, ó. A tampa é o tchan. Olha só. É. Gente, vou até aqui, ó. Passar mais uma vez. Estou com um pouco de perfume, você sentiu? Eu percebi. Aqui, ó. Mais uma vez. Só passei quatro. Passar em você também aí, ó. Você também? Eu amo sexo, tá? Quem mais quer? Amei. Amei. Muito obrigado. Amei. E você também. Muito obrigado. Amigo, muito obrigado. Gente. Eu que agradeço. Tem nem o que falar, né? Tem nem mais o que falar. Muito obrigado. Vejo vocês segunda que vem e mais um Pode Entrar. Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade. E desculpa qualquer coisa aí. Tá bom junto. É isso, ó. Obrigada pelo caminho. Um beijo. Acredita.